A Ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exulto sobre mim, os meus inimigos. A Ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exulto sobre mim, os meus inimigos. Com efeitos que te esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhado serão os que sem causa procedem contra mim. Com efeitos que te esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhado serão os que sem causa procedem contra mim. A Ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exulto sobre mim, os meus inimigos. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Jesus, 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 Jesus. Te amo, te louco, te adoro, Jesus. Te amo, te louco, te adoro, Jesus. Em que espero todo dia? Em que espero todo dia?